Oi, eu sou a Calyxia Vaz, eu sou poetisa e sou idealizadora desse canal Estúdio Poético. E hoje resolvi gravar algumas poesias de minha autoria, recitar para vocês, para que assim vocês possam conhecer mais da minha pessoa e um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre aquilo que escrevo. E os poemas escolhidos para hoje são Eternamente, em busca e eu falava Eternamente Olhando o brilho das estrelas, me lembrei de você. Lembrei das promessas que tu me fizestes um dia, dos momentos de felicidade que tive ao seu lado. Você foi a razão da minha vida. Foi a única pessoa quem me ensinou o que é amar de verdade. Tu sabes o quanto eu te amava e o quanto te amo. Mesmo você estando longe, tenho certeza que o amor o qual você guardava e dizia que tinha por mim ainda é o mesmo. E o grande sentimento e a nossa história de amor irá ser guardada eternamente E entre nós. Até que a vida e a morte continuem nos separando. Quando a morte nos juntar, iremos continuar nossa história para a eternidade. Em busca Entre curvas e subidas, amor e alegria, foi que descobri em minha poesia. A inspiração veio assim, Tão de repente, tudo ficou claro em minha mente. Fui em busca de novas aventuras. Encontrei amores e paixões. Voltei para o meu mundo encantado, cheio de castelos, de sonhos e ilusões. Descobri que em mim mora a felicidade. Conquistei novas amizades, amei e fui amada. Percebi que nem tudo era falsidade, que ainda existe seriedade. Hoje, vivo constantemente uma nova jornada. Em busca de criatividade e inspiração para escrever poesia. Eu falava Eu falava Eu falava de amor De felicidade e fantasia Eu falava da vida Do jogo da dignidade Como se em nada houvesse falsidade Eu falava Eu falava dos grandes sonhos Dos livros de contos de fadas Eu falava da vivacidade Das grandes amizades Dos encantados sonhos meus Eu falava de amor Mas em mim não tinha um pingo Eu falava da felicidade e fantasia Mas minha vida isso não conheceu Somente em livros de fábulas Eu achava consolo Somente em lindas poesias Eu me encantava Mas do que adiantava Falar, falar E não ter nada Então hoje em vez de falar Eu escrevo para desabafar A angústia da minha alma Então esses foram os três poemas Que eu trouxe para vocês Espero que vocês tenham gostado Pois eles representam muito para mim Eles são alguns poemas antigos Um dos primeiros que eu comecei a escrever E que me manteve nesse mundo de literatura Nesse mundo de poesia Se você gostou Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Para que possamos levar mais poesia para o mundo E se inscreva no canal Para acompanhar os próximos poemas As próximas poesias Que eu vou trazer Para o canal Estúdio Poético Beijos Tchau 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 Tchau